Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada aqui no FIFA 16, a primeira gameplay de FIFA 16 do canal Acabou agorinha de baixar a beta, na verdade a demo aqui né cara, do FIFA 16 e eu quis gravar a primeira partida pra vocês Eu vou jogar aqui o Foot Draft galera, que é o novo modo de jogo aí do FIFA cara, então vamos embora, eu ainda não sei muito bem como é que funciona Bem vindo aí ao Foot Draft, o novo modo do FIFA Ultimate Team, bom vamos embora, vamos avançar aqui Bom, tem a formação pra nós aqui galera Bom, não tem a formação que eu queria 4, 1, 4, 1, 4, 3, 3 com atacante, falso 9, 4, 3, 2, 1 Bom, eu vou com essa aqui ó, 4, 3, 2, 1 Vamos avançar aqui Aí pra nós escolher o nosso capitão, tem o Ribéry aqui Deixa eu ver quem que eu posso escolher véi Acho que vamos de Ribéry mesmo né galera, ou Lewandowski Bom, tem bastante cara bom pra nós escolher aqui galera Bom, vamos com o Ribéry mesmo Vamos escolher aqui agora ó, o atacante Eu vou escolher só o meu time aqui, os reservas e os outros carinhas que tem lá pra escolher Eu vou escolher em off pra o vídeo não ficar tão longo Mas vamos embora galera Bom, eu tenho que escolher da Alemanha cara Não tem nenhum da Alemanha aqui, Série A Ligue 1, Barclays Bom, a gente se fodeu já por causa que não tem nenhum Que seja da liga que eu quero Então eu vou colocar esse aqui pra dar química Pelo país, tá ligado Vamos ver o outro cara aqui agora Nossa, veio o Messi mano Vamos escolher o Messi cara Não vai dar química com o nosso amiguinho aqui Mas é o Messi né cara Vamos aqui no MC Deixa eu ver aqui, liga BBVA Bom, desliga Bom, eu vou escolher pra dar química Então vamos escolher esse cara aqui Ele não vai dar química aqui com o Ribéry Mas é o que tem né velho Vamos ver aqui, é o TMC E aí Aturê, Rafinha Bom, eu queria bastante escolher o Iaturê Mas vai ficar muito sem Sem química cara Rafinha e Iaturê cara, e agora? Bom, eu não vou escolher por química Vamos embora, vamos escolher aqui mesmo Depois aí se vir no reserva Algum melhor, a gente troca Bom, agora aqui a gente tem que escolher Vamos ver o que a gente vai escolher Liga BBVA Barclays Pondesliga O que a gente vai escolher aqui galera? E agora, vamos escolher esse cara aqui Vamos lá, os laterais O time tá ficando totalmente sem química Mas é o que nos resta né galera Marcelo, Fábio Coentrão Calma aí, deixa eu só ver uma parada Não tem como voltar pra ver quem tá ali Bom, eu vou escolher o Alaba Vou ficar totalmente sem química o nosso time cara Aqui quem que eu vou escolher agora? Vamos escolher o Boateng Pra dar química com o nosso Alaba Pelo menos Depois a gente ainda vai ter sorte De vir cara na reserva Que vai dar pra nós escolher bem aqui Bom Boon desliga Bom, vamos ter que escolher um da Boon desliga então Esse cara aqui tem 71 de velocidade Vamos escolher esse daqui então Agora aqui na laça lateral Daniel Alves Não deu química Mas tinha que ser o Danielzinho Alves E vamos nosso goleiro galera Temos nosso goleiro aí Eu vou escolher o Telestegen Show Bom galera, então agora eu vou dar um corte Vou escolher o Cezerva Pro vídeo não ficar muito longo E quando terminar eu volto Pra mostrar pra vocês quem que veio aí Beleza? Aguardem aí Bom galera, voltamos aqui ó A gente deu a sorte de tirar o Cristiano Ronaldo aqui Então vamos colocar ele aqui No ataque improvisado né velho E Ou deixa eu ver aqui Deixa eu ver desse lado aqui Aí não vai dar química nenhuma né meu parceiro E agora galera Minha esquerda Bom, vamos deixar então assim E aqui no MC Eu tenho que colocar um Deixa eu ver MD Belarabe Deixa eu botar ele aqui pra ver É que eu não sei as posições certas aqui Cara Hum, vamos dar uma olhada Belarabe MC Bom, vamos colocar aqui Vamos ver como é que vai ficar a química aqui Deixa eu dar uma olhada Da Alemanha Vamos ver se tem algum MC aqui da Alemanha Rapaz Bom Já que a gente tá usando esse cara aqui Dá pra nós colocar ele aqui ó Deixa eu ver ele no meio Dá pra nós virar ele aqui Aí fecha um pouquinho mais de química E no MC aqui Dá pra nós colocar o MC da Da Bom, desliga Vamos ver se tem alguém aqui Tem o quadrado aqui também Que a gente tirou MD Só que colocar ele aqui Aí Vai cair 10 de química Caralho, tá demorando demais aqui galera Gameplay vai ficar longa pra caralho Mas Esse foot draft É muito baseado Pra escolher o teu time Cara E agora galera O que a gente faz Deixa eu botar o Iaiaturi aqui Bom, vamos embora Com esse time aqui mesmo Vamos avançar aqui Aí não vamos perder muito tempo Dá pra escolher o técnico aqui Barclays Barclays Série A Bom, não veio nenhum Pra ajudar nós Vamos embora Com esse time aí mesmo Então galera O time tá pronto Vamos lá pra nossa primeira partida aqui O vídeo vai ficar um pouco mais longo Porque tivemos que arrumar nosso time ali Cara E A gente deu azar de Não vir ao negócio certo Vamos escolher o time Deixar passando aqui Contar até 3 E o time que cai foi 1 2 3 Aí Borussia Dortmund Vamos embora então Não vou mexer no time aqui Eu só vou botar pra nós jogar Tem uma paradinha aqui Tem que tocar Tem que chutar forte Sei lá Tocar por cima Caralho Errou o gol mano Como assim velho Caramba Bom, vamos embora Eu vou mexer Não vou perder muito tempo nisso aqui Vamos lá pra nossa primeira partida aqui então Galerinha do Youtube A gente deu sorte Cara Pegamos o Messi Cristiano Ronaldo Já pra testar na primeira partida Bom, segundo o Adolfo aí Ele falou que não tem Não dá pra usar muito do pace Então a gente vai me testar aqui né galera No começo aqui até que não Pelo que eu tô percebendo Aqui não tem tanta diferença assim Do FIFA 15 Vamos ver É minha primeira Eita porra É minha primeira partida aqui então Eu vou ver Eu vou dar a minha opinião pra vocês Vamos tocar ali pro Ronaldo Boa bola Eu só espero ganhar aqui né cara Vamos lá Vamos lá Não aparece ninguém Toca ali pro Cristiano Ronaldo Boa bola Bate de fora mesmo Prensado Sobou no Messi Tirou a zaga Albameyang Vamos lá O contra-ataque aqui do É que a gente tá jogando contra a máquina né Infelizmente não tem como jogar online aqui na beta Na demo aliás Na beta tinha Passamos bem pela marcação Bate pro gol daí mesmo Boa bola do goleiro cara Sobou no Ribéry Toca atrás Lateral nosso Toca ali pro Alaba Toca ali no meio Acho que é o Cristiano Ronaldo Dá um Daniel Alves Passa errado Zaga já deu um balão Tá um pouco mais difícil de fazer pace Cara Mas eu não sei se Acho que deve ter alguma forma de tu fazer Vamos lá a marcação Vai nele A marcação não vai A gente aperta a X Ela não vai Ela fica só cercando o cara Aí tem que apertar R2 Pra ele ir atrás da bola Só que daí abre um buraco na zaga também né Tira daí Tira daí Boa bola Vamos no Ribéry Toca lá no meio Pro Ronaldo Boa bola Tipo as jogadas aqui Tipo tu bota Pra ele pro lado Tá indo bem rápido Eu gostei disso No FIFA No FIFA tinha um jogador que Demorava pra caramba Toca ali no Messi Às vezes atrapalhava tudo com a bola Boa jogada Bate pro gol 1x0 aqui já Não vou nem comemorar Ainda não tem todas as comemorações Primeiro gol de Lionel Messi Olha ali galera Aparece agora a cartinha do player ali ó Acho que no FIFA 15 não tinha isso Apareceu a cartinha do Messi ali Na hora que ele fez o gol Bacana velho Vamos lá 1x0 A gente tá jogando aí Tá na Na dificuldade média Tá galera Como eu não sou um bom jogador Não quis arriscar botar na de físico E acabar perdendo aqui Não sou um jogador de FIFA Agora nesse FIFA 16 Acho que eu vou pegar ele desde o começo Eu vou ver se eu melhoro aí Pra aprender a jogar né Eu gosto bastante de jogar FIFA E galera Preciso muito do feedback de vocês galera No outro vídeo eu já falei Os vídeos de FIFA aqui no canal Tem muito Muito pouco like Feedback muito baixo Então você que gosta E quer que eu traga mais Deixa o like Marotex aí galera Pra dar um incentivo Pra nós trazer Epa Falta 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 O juiz não deu Cara Já vi que o programa Vai ser do juiz Nesse jogo também Cara Porra Ia partir sozinho ali O juiz não deu falta Mano Queria ver como é que era Aproveitar e ver como é que Tava as batidas de falta Aqui né No FIFA Lembrando galera Que eu tô jogando Playstation 3 tá Não tô no Playstation 4 E a beta Vai tá disponível aí Hoje no dia 8 Caralho eu falo beta Mas é demo Que desgraça A demo Vai tá disponível Hoje no dia 8 Na conta brasileira Eu tô jogando já Porque eu estou Eu baixei de uma conta Da Nova Zelândia Que foi A dica do Adolfo Pra baixar Que lá O fuso horário é diferente Então já dá pra baixar Não sei se na hora Que eu tô trazendo esse vídeo Já vai estar disponível Na conta brasileira Mas se não tiver E você quiser baixar logo Baixa Cria uma conta Nova Zelândia Que funciona Vamos bola Boa bola pro Messi Vamos lá Vamos ver o pace agora Vamos ver se funciona o pace É cara Tá muito devagar O Messi corre pra caramba Olha só Ele tá Acho que ainda vai dar pra fazer pace Mas tá muito difícil galera Os caras não tão correndo Boa bola pro Ribery Tirou a marcação Bate de fora da área Vamos ver como é que tá o chute Defendeu o goleiro Sobrou ali pra quem Encobrida Nossa senhora mano Que defesa do goleiro Aparentemente os goleiros Também tão defendendo mais né cara Se bem que a bola não foi tão forte assim Mas Acho que se fosse no FIFA No FIFA 15 era gol Boa bola Sobrou no Messi Vamos tentar riscar o pace Pra vocês verem como é que tá Se liga que ele corre muito devagar Tá ligado O cara que não taca a bola Ele vai muito mais rápido Nessa parte Tá certo Que o pace Ficou tipo Acho que extinto não ficou Mas Mas tá mais difícil A marcação também Tá seguindo o cara melhor E tal Acho que a marcação Melhorou bastante Tô gostando galera Do que eu tô vendo até agora Tá Tá legal O FIFA 16 aqui Como eu falei pra vocês Baixem lá Se vocês quiserem Hoje no dia 8 Vai tá disponível No Na PSN brasileira Só não sei o horário Mas vai Tira essa bola daí Ó A marcação ela não vai Cara Tu aperta o X Ela não vai Tá ligado Boa Bola Toca lá pro Ronaldo Vamos lá no Pace Ó A marcação chegando É galera O Pace tá Tá bem difícil Toca ali na frente Pro Messi Ai eu tentei passar Pela marcação Isso é falta de fazer Skill Cara Se eu soubesse fazer Skill ali Ia facilitar Eu sair na cara Do gol Pega essa bola Pega essa bola Boa bola Tocou no Messi E Berri Na realidade Agora o Messi Vamos fazer aquela Jogadinha clássica Passou pela marcação Bate pro gol Bate pro gol Eu apertei pra bater Bem antes Mas ele não bateu Demorou mais um pouquinho Pra bater Mas vamos lá 2x0 40 minutos de jogo Tá bom né galera O Pronsor é um Excelente jogador de FIFA Tá bom Eu vou tentar fazer Um gol de cruzamento Aqui pra ver Como é que tá As cabeçadas também Vamos testar Isso aí também Bater mais um chute De fora da área Mais de longe Pra ver como é que tá Também Vamos arriscar aí Pra ver Se tá bacana Bola nossa Vamos tocar Fraco aqui mesmo Dani Alves Vamos lá Dani Alves Toca ali na frente Pro Messi Toca de volta Pro Dani Alves Não foi na bola Ele parou no meio do caminho Eu queria cruzar com ele Já vai acabar o primeiro tempo Então no segundo tempo A gente testa aí Como é que tá os cruzamentos A gente tem Messi Cristiano Ronaldo No ataque Meu parceiro E Ribéry também Grande jogador aí Sobrou ali Quem passa Vamos tocar ali Pro Daniel Alves Vamos ver se dá tempo De fazer um cruzamento Acabou o primeiro tempo Não deu tempo de mais nada Vamos ver agora Aqui no segundo tempo Se a gente consegue 2x0 2 gols de Messi Show de bola Essa aí a gente Estou de longe Agora vai ser o gol Golaço Consegui tirar bem a marcação Caralho Os caras estão com mais Posto de bola que nós Só que aquele negócio Lá em cima Que eu não gostei muito Galera Lá onde aparece o tempo E os gols Acho que ficou meio feio Aquele amarelo lá Não sei se vai ser assim Todos Ou só no Ultimate Não sei Vamos lá Vamos ver o cruzamento Aqui agora Quem aparece na área É, foi mais pro goleiro Do que um cruzamento Isso aí Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Aí ver o que que dá Bola nossa Tocou pro Ronaldo Toca lá pra baixo Pro Alaba Vamos lá Vamos correr no meio Vamos lá tentar o cruzamento Agora Ai, passou pela marcação Mas voltou bem Ali pra pegar a bola Vamos lá, cara Eu quero fazer um cruzamento Pra ver se o gol de cabeça Tá legal Como é que tá No FIFA 15 Aqui era muito difícil De fazer gol de cabeça, cara Vamos ver aqui no FIFA 16 Cristiano Ronaldo Vamos tocar lá na ponta Pra fazer o cruzamento Boa marcação Deixou de vir Pensei que a levinha ali Já tá todo cagado Vamos lá Cruzamento na área Não chegou Não chegou bem essa bola Foi mais pro zagueiro Bom, vamos tentar arriscar Um chute de longe Pra ver Toca ali pro Cristiano Ronaldo Ah, na hora que eu fui limpar Pra bater Não consegui Tem muita coisa pra nós testar Galera Nessa primeira gameplay Não vai dar pra testar muita coisa É a primeira vez que eu tô jogando Então Eu não sei jogar o jogo Né, cara Eu já não sou muito bom no FIFA E ainda mais nesse aqui Que tá um pouco mais diferente Não tá Eu sabe Eu sei jogar, né Baseado em pace E o pace E o pace tá bem difícil aqui Então a gente tem que melhorar Galera Com o tempo a gente vai melhorando Vai ter mais coisas aí De FIFA no canal Se vocês quiserem, é claro Deixa o feedback aí No vídeo Deixando o like Que a gente pode trazer Toca lá pro Ronaldo Vamos tentar bater de fora da área Vamos tirar a marcação Olha, a marcação Tá muito melhorada, galera Vocês viram que eu passei pelo cara Pra correr no pace E a marcação já veio E tirou a bola Fora que o Cristiano Ronaldo Foi lentão também, né Eu acho que o jogo tá muito lento Acho que isso podia melhorar um pouquinho, cara Eu sei que tem muitos Que não gostam de pace Gostam mais, tipo De estilo de vida real mesmo Que é mais toque de bola E pá Mas acho que no FIFA aqui Podia ter mais um pacezinho, né, galera A marcação tá muito boa, cara Olha isso Mal peguei a bola A marcação já tirou Boa bola Boa bola Toca pro Cristiano Ronaldo Toca por cima Pro Lionel Messi Na hora do domínio Dominou errado Ia bater dali mesmo Só que Tinha que limpar a marcação Vamos lá O cara substituiu A gente podia até substituir Mas não tem muito o que colocar Vamos ver se eu tenho o quadrado Ou se eu deixei o quadrado Lá no outro Na outra parte Da escalação Acho que o Flamengo ficou Na outra parte Tem um cara bem cansado aqui Vamos tirar ele, então Vamos colocar aqui O Bender Os caras canso rápido O Messi já tá Na metade De cansado Aí já O Messi tem 95 de aceleração E o Cristiano Ronaldo 91 O negócio era nós Tentar fazer pace com o Messi Pra testar Se bem que a gente tentou Já, né Mas não deu muito certo Vamos embora Vamos lá Vamos lá Tentar bater mais uma Ribeirinho na bola Toca ali no meio Pro Ronaldo Limpa a marcação Que eu quero bater, cara Ah, na hora que eu fui Puxar pro meio Pra chutar O cara veio E me marcou bem Vamos lá Vamos pegar essa bola aí Boa bola Vai, vai, Cristiano Ronaldo Vai Olha só Olha as lagas falhando Toca lá pro Ronaldo Que ele tá sozinho, cara Tá sozinho entre aspas O cara não tá muito perto Olha só que bug Bola meio que bateu na mão do cara Olha a bola ali Toca pro Cristiano Ronaldo Vem pôr bem a marcação Nossa Eu tava com muito pouco espaço Pro chute ali Mas eu ainda tentei Eu quero chutar de longe Mas tá difícil A marcação tá muito perto Nossa Mais uma vez Na hora do chute Veio a marcação, cara Cês tão vendo, galera A marcação tá muito melhorada No FIFA, cara Isso é bom até Ribeirinho Toca ali pro Cristiano Ronaldo Não foi bem pro Cristiano Ronaldo Sobou a bola pra mim Mais uma vez Bem a marcação Chegou e tirou Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay de FIFA 16 Da demo aqui pro canal Se vocês quiserem mais FIFA no canal Deixa o feedback Deixando o seu like O seu comentário Pedindo Que eu posso trazer mais Com certeza Se vocês pedirem E deixa uma moral Pra me dar uma autoestima aí Pra poder trazer mais vídeos De FIFA pro canal Se vocês quiserem Vamos lá terminar a partida Tá indo 75 minutos Não tá bem no final Ainda dá pra nós brincar mais um pouco 2x0 Mas eu tô tentando fazer Chutar de longe Essas coisas Por isso que eu acabei Não fazendo mais gol Aí no segundo tempo Olha o cara cruzou a bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver como é que tá funcionando aqui Contra-ataque Deixa eu botar meu time mais no ataque Pra ver se eu consigo criar mais chances Se nós tomar gol não importa O que negócio é É testar o jogo Como é que tá, né Vamos lá Vamos tomar o gol agora Tira a bola aí Aí a torre Até que não influencia Tanto a química, cara Meus jogadores tão jogando bem Mesmo sem química Não sei se é impressão minha Ou sei lá Ribery na bola Vamos lá testar o pace Olha o Socrates Acho que não corre muito bem Esse Socrates E mesmo assim Ele me pegou Vocês viram ali Vamos lá O cara lançou a bola Pro Budogun Não sei se é assim que se fala Tirou a bola Tomamos o gol aí A Balmeyang 2x1 83 minutos Tá bom, galera A gente botou o time no ataque Tomar o gol Não faz muita diferença Eu só quero testar aqui Vamos lá com o Messi Tá bem difícil de passar a marcação Se liga só, mano Tá difícil mesmo, cara Vamos lá Vamos lá Se nós empatar aqui o jogo Se os caras empatar Também não faz diferença O negócio é testar aqui o jogo, cara Mas se ganhar sempre é bom, né Vamos lá Vamos pegar essa marcação aí Ó, os caras não vão na bola, mano Tem que ir no automar No manual Pro cara tirar essa bola Mas pelo menos vocês puderam Viu o gol de cabeça ali Do Budogun Não é, cara Cruzamento Olha, vocês vão ver de novo aí Agora no replay Bem na hora que eu tava falando Ganhou o Dazaga E meteu o gol O que eu não consegui fazer A máquina fez aí Vamos lá Pode ser o último contra-ataque aqui Toca ali no meio pro Ribéry Toca ali pro Cristiano Ronaldo Boa bola Toca pro Messi Não foi bem pra ele Acabou o jogo Ou foi falta Foi falta Não sei o que que eu fiz Mas foi falta Vamos lá Vai, tira essa bola Boa bola Toca pro Messi Vamos lá, Messi No último PCT, rapaz Olha aí, cara Quase entregou a bola pra nós Olha o balão do goleiro A gente tinha que ter chutado mais Pra testar os goleiros Também, né Meu parceiro Meu parceiro Edson Spectro Falou que Os goleiros estão melhor Inclusive eu quero agradecer a ele Que ele me passou a conta Nova Zelândia Porque a que eu criei Não tava funcionando Valeu aí meu parceiro Vamos voltar aqui Vocês estão vendo Meu chute Não foi o gol Agora vai ser o gol Gol O laço do Messi Minhas primeiras impressões É que eu gostei, galera Gostei bastante do jogo Como vocês puderam ver A marcação tá melhorada O pace também tá mais difícil O melhor jogador em campo aí Foi o Messi A gente deu sorte De tirar o Messi Cristiano Ronaldo aí Na Na primeira cartada Nossa primeira partida, cara Vamos voltar aqui Obrigado por jogar Footdraft Show de bola Vamos ver se vai aparecer Mais alguma coisa Pra vocês verem aqui Então era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Deixa o like Comentário Se vocês quiserem que eu traga mais Comente aí, beleza? E eu vou me despedindo por aqui Então, galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E... Fui! Tchau, tchau!